Saudações, cariota, saudações, perna do cama Foi um sonho de verão numa praia Quatro semanas de amor em noites de luar Sob a luz das estrelas Eu e você O seu nome eu escrevi na areia A onda do mar afagou em cada polução A saudade encendeia meu coração Te amo, não me esqueça O sonho não acabou Eu vou ficar te esperando Não quero dizer adeus Sem você eu vou ficar tão sozinha Quando o inverno chegar Mas quando o sol nascer Vai ser tão lindo Eu e você O seu nome eu escrevi na areia A onda do mar apagou em cada pôr do sol A saudade encendeia meu coração Sem você eu vou ficar tão sozinha Quando o inverno chegar Quando o sol nascer Vai ser tão sozinha Vai ser tão lindo Eu e você Te amo, não me esqueça O sonho não me esqueça Eu vou ficar te esperando Não quero dizer adeus Não quero dizer adeus Não quero dizer adeus Eu e você Eu e você Eu e você Não quero dizer adeus Eu e você Eu e você Eu e você Eu e você Amém